Hospitais da Zona Leste trabalham próximo do limite. Funcionários afastados pelo novo vírus e leitos de UTI com quase 100% de ocupação deixam pacientes e profissionais assustados. Na Zona Leste de São Paulo, os doentes com dificuldades respiratórias chegam nos hospitais a toda hora. No Hospital Tidicetuba, em São Miguel Paulista, um lavatório foi instalado na porta. Em parceria com a Sabesp, a ideia é conter o vírus, porque as vagas para internação de infectados com a Covid-19 já começam a faltar. É muito assustador. Eu fui com a minha irmã, ela estava doente, e a gente precisou entrar. E os médicos estão todos assim, horrorizados. Inclusive o médico que atendeu a gente foi um otorpedista, ele estava chorando. Eu até comecei a chorar também, porque ele falou que um amigo dele morreu e ele estava todo atordoado. O diretor do hospital, Carlos Alberto Velucci, admite que mesmo com a ampliação da UTI de 7 para 41 vagas, o atendimento está próximo do limite. Mas ele negou que faltem equipamentos de proteção aos profissionais. Funcionários fizeram um protesto na semana passada e afirmaram que usaram até capa de chuva de plástico como EPI. O diretor, que não quis gravar entrevista, disse que é mentira e que tudo o que foi usado tem permissão da Anvisa. Aqui no hospital Tide Setúbal, morreram pelo menos três funcionários por causa da Covid-19. Um deles confirmado hoje, o médico ortopedista. Há outros vários profissionais afastados também por causa do novo coronavírus. Agora, a capacidade de atender a casos graves tem ficado no limite. Isso muda todos os dias, porque depende de óbitos e também de altas. Mas segundo o diretor aqui do hospital, 96% dos leitos de UTI estão ocupados. Uma realidade que se repete em várias unidades de saúde. No hospital Hermelino Matarazzo, o entra e sai de ambulâncias é grande. Nem todos buscam atendimento médico com suspeita de contaminação do coronavírus. Nossa reportagem conversou com vários familiares que aguardavam na porta do hospital. São pessoas que estão em tratamento de câncer, AVC, aneurisma. Eu não presenciei nada disso aí, que andaram uma conversa aí falando que estavam misturando os pacientes. Chegava com a doença, misturava o coronavírus. Sabe, tinha uma mulher aí falando um monte de coisa. Eu achei meio estranho. Mas no setor que minha esposa estava, não tinha nada a ver não, viu? Tem problema com superlotação, porque eles também estão com problema de funcionários. Tem muitos funcionários que eu escutei, que tem muitos funcionários afastados. Os profissionais de saúde que não têm autorização para dar entrevista, confidenciam que a situação é de assustar. E que apesar da ideia ser garantir um espaço para atendimento de outras demandas, começa a ficar difícil separar os pacientes com a quantidade de gente que chega com sintomas de covid-19 e com a falta de leitos em outros hospitais.